CASTAMOS! VAMO LÁ! Fred só tá tendo problema pra conseguir... É... Conectar no Mushroom Wars, eu conectei sem problema nenhum, cara. VAMO LÁ! CRUSH YOUR ENEMIES TEM INGLÊS, CHINESE, POLISH, FRENCH, GERMAN, RUSSIAN e padrão. Mas não tem português, ó. Infelizmente CRUSH YOUR ENEMIES não tem português. Infelizmente não tem português. Espero que um dia... Espero que um dia isso se... Torne uma realidade, né? Não quero prometer nada não, mas espero que um dia isso se torne uma realidade. VAMO LÁ! VAMOS Jogar a campanha do CRUSH YOUR ENEMIES primeiro. BROG THE BARVARIAN! 12 de 72! Caramba! 12 de 72 fase! Meu Deus! Olha aí! O protagonista tem hair, bró! O meu hair, bró! Meu sutiã... De pelos! Se você nunca viu o trailer do CRUSH YOUR ENEMIES, eu super sugiro que você dê uma conferida no trailer do CRUSH YOUR ENEMIES, o trailer de lançamento dele na página do Steam, porque é muito, muito maneiro, cara! VAMO LÁ! TRANSFERING MONEY! Bom, eu já tinha jogado um pedacinho, como vocês podem ver aqui no iniciozinho do tutorial. Conquerors are handbook! Ok? E nós vamos agora para a próxima fase! YES! I AM THE SWORD! CRUSH YOUR ENEMIES! CRUSH YOUR ENEMIES IN 30 SECONDS! AND CRUSH THEM, HAVING AT LEAST 10 SURVIVORS! É isso que nós vamos fazer! Nós vamos esmagar todos! Com pelo menos 10 sobreviventes em menos de 30 minutos pra caramba, cara! Let's roll! What? And Breezy La Poop! What's dealing with this crowd rushing towards us? They hear just overpowering mob of furious peasants tired of your obscene deeds in d'Agenera and eager to smack your buttocks! No, acidojemop! You should attack them right away. RETREAT! Hey, this is an ordinary hut, there's a nice stuff inside, swords, armor and training equipment. You've just found a warrior's barracks, where you can quickly train your simpletons to warriors. How do I train them in warriors? I want to turn them into warriors! These guys are coming and not moving, right? They've already turned warriors, let's go! Now they're armed! Fuck! Fuck! No! 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 You need to win! Yes! But it was 30 seconds, or 30 minutes, I don't know how to read. Again! I'm with a medium of We shall try again! 30 seconds! Prepare to battle! Let's move! Power nasty And remains Bonnie's been killed ensures that one attempt to burn! алиpe! Oh, you need to too! Wow, you can't get hurt! Uh! Yes! Yes! We crushed them! We're damn good! Luis perguntou, crush vai ter em português? Não sei, não sei, não posso garantir nada. Please listen to me, Luis, little fat boy. You must let me go to that village. Do you know what Prima Nocta is? There is a young bride waiting for me before Redhead. You really must see her. We can't be friends anymore. You're, like, supposed to be your slave and shite. Slave me, count the brisile foe. I'm not supposed to be a slave. Let me see the script. What? The script for this stupid game. And here it is, right in my pocket. Let me see. Hmm, oh yes, it states fat boy releases Pracy. Pracy skips to the village like a happy later gal. Blah, 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 blah. The name's Fuzgot. You freaking liar. Uh, no, wait, Fuzgot. Remove the huge blade from my face and let me finish. What? How and what? Pracy infiltrate the village unless the baro of variance through the back doing. Tem зачем rest Infiltrate Why, of course, that village is having regarded by all types of roots. Your tribe would probably defeat them eventually after a few ported and there from your side. Hopefully not your father. He is a good man, but it would be a shame if Rufoli goes to his death. I love my father. You protect him. Let me go and I'll have you. I will let you in you, Fuscat. Well, I guess if I... ...dentask it. Ta-ta. Oof. Where do you think you go in your royal fat mess? Blah, 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 blah. Fuscat, get into your loins. The land won't conquer itself. The loins of the game should be the loins of the sea. Some villages are guarded by your enemies. Win the battle to take it. So, let's go. Esse boneco valeu, parece a babá do Muppet Baby. Mas a babá do Muppet Baby falava. Você não tá confundindo com as mães, os adultos de Snoopy. Os adultos do Snoopy? Não, falavam de fazia, blah, blah, blah. Falava de barulhos esquisitos. This village is guarded. This village. A village is guarded. This village, this village. This one. This one is guarded. Fresh Village to Invade, Barbarians, ATTACK! Yay! Mew! Now is the time for these Janarians to taste pain. Put these wounds on the wheel of death. Streg the flaming diapers on the rest. Stop, Doug! Don't do it! They love us! I don't give a flying barbarity, love us! You dumb globshite! What the? Is that bear? I've been trying to tell you! This place is full of hearts! These Janarians have been wanting to see you before! Just like, oh, them hugs naked! They taste gluten-mines! Now, they're all pissed and waiting to blow me! Blah, blah, blah! Blah, blah, blah! I didn't say this, Frosgat! But, good work! How would you like to make these Janarians and build us a brewery? Blah, 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 blah! Oh, the... I didn't have a puke breath! Oh, Jesus! Make sure they pay us a beer tribute now and then to thank us for our mercy! No! We're gonna make! We're gonna make! We're gonna make! We're gonna make a beer! Conquer Village, to set up breweries there! Let's make a beer! Each one gives у business everyone a bunch of beer, everytime to complete the pool of story and battle! Ok. Cerveja. Ah, I have no idea. Eu ganhei um achievement aqui no cantinho, vocês não viram. Da I have no idea what is this. Fácil ideia do que é isso. A cerveja fica largada pelo mapa, né? Ele joga... Ele joga os canecos. Você tem que clicar. Vamos aqui, vamos aqui. Ok. Metal warriors, crush your enemies. Crush them after taking their hand. Crush them having at least 30 survivors. Ok. Tomo Moro. Let's fight. Prepare to battle. Let's roll. Train your boys into warriors. I get it. Change professional is immediate. Just step inside and BOOM! You're wearing different clothes. Eu quero caíram na água. Caramba, que irado. Ele faz... HA! Não, eu quero caíram na água. Claim enemy buildings turned into a ruin. Rebuild the ruins to use your buildings. Exatamente. Vai destruir aqui. Eu atacou fogo. PELA! Já quebrou e agora vai levantar de novo a construção nova. De novo, nós vamos tirar nossos simpletons. A group of any profession turns into simpletons after visiting the hut. A wee beat of rural hospitality helps us lather to rediscover the joy of simple pleasures. Like booze, sex, and motorhead. Crush them. Então, basicamente, nós vamos pegar aqui esses simpletons, esses simplorions aqui. E nós vamos botar eles pra bang, 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 bang. Porque aqui no jogo, você não constrói. Eles vão fazer aquilo que Deus ensinou. E eles vão se multiplicar. E aí, uma vez que eles tenham se multiplicado, você vai mandar eles pra cá. Pra eles se transformarem em guerreiros. Mas vamos avançar pra cá. Tentar deixar eles acurralados. Obviamente, guerreiros, mesmo que nós estejamos em minoria, os guerreiros são mais fortes que os simpletons. Você pode acumular até 50 unidades por quadradinho. Mas você não tem limite no número de unidades. Você pode botar quantas você quiser. Infelizmente, eles estão mandando de 10 em 10. Ah, eu peguei todos os lugares. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Quando nós não, claro, não é rápido que o que é normal. Não, nós vamos tentar pegar todas as unidades, vamos fazer um jogo muito mais rápido! Normalmente, isso não é um problema para a nossa falta, mas não vamos fazer tudo muito mais rápido! Não, 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 não! Sim! 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 We're damn good! Peiteando o pelo do peito. Como não? Como não? I say vision. Yes, Conqueror's Handbook. Está me ensinando coisas como Previously-owned field has no connection to his owner's building, nor units. It's automatically taken by the enemy. Everyone turns into a Simpleto after visiting the hut. That's rural hospitality. Your guys changed the profession in the barracks. There is a version for every profession. Simpletos are weaklings with no funny abilities. Except they bang like rabbits. Excuse me. They recruit in huts. If it please, we can kill it. For honor, glory, and virgins. Oils are just damn strong. Much stronger than Simpletons. Beer economy. Porque claramente... Claramente a cerveja tem uma economia gerando por trás dela. Conquer villages to set breweries there. Each grants you a batch of beer every time you complete a store. Some villages are guarded by your enemies. Win the battle to take it. Over there, more generous than God's sites. Keep the bloodlust going, boys. Crush them. I know our numbers are all, muck. If we die, we die. Come on, brothers. We don't have to die, mate. I ain't good. I recruited those scenarios to be barbarians. First get you fat fucking idiot. I don't know why you get sensitive about the weird thing. I have a bias as it hurts. What part of the rush your enemies do you not understand, boy? Enemies are more like threatening me. I don't think I was part of the dirty signal. They still say if they want something spontaneous, they want beer. Muck. Oh, you're taking a side now. They're not fighters. They're pensies. We're already friends with them on Facebook. Shut up. Alright, we'll try to away. We'll talk with them. Cool, nutsack. Brothers of Metal, crush your enemies. Crush them having at least 20 survivors. Crush them having at least 30 survivors. Olhe, pelo menos 30. Vamos esmagá-los com 30. 30 sobreviventes. Muitos grupos. Muitos grupos. Muitas facções. Somos 10 sozinhos aqui. Vamos lançar a estratégia com calma. Nós eliminamos esses simplórios aqui. Avançamos na direção desses barracks. Vamos nos converter em algo mais potente. E a gente elimina o resto. Onde está? Não é o resto? Avançamos na direção dos buffers. Como se fossem desesperados. Háááááááááááááááááááááááááááááááá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Crush them having at least 20 survivors. Crush them having at least 30 survivors. Yes! Uh, those heroes are even subordinarily. They will learn the profession of the group that's taught to them. Or is, if we talk to them with a group of warriors, they will automatically see warriors. Let's go to the water! Let's go to the water! Let's go to the water! Ninguém tem bravo! No! 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 Much heirs. How are you? Não vou conseguir cumprir, infelizmente eu não vou conseguir cumprir, 29, faltou um cumprinho, vamos lá, vamos ver como é que eu posso fazer isso melhor, try again. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Na realidade eu tive uma ideia melhor, tive uma ideia melhor. Tive uma ideia excelente. Ah, droga! Meu Deus. Vamos lá. 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 As Basicas do Barbarismo Ele tem o seu multiplayer Quick one with a stranger, crush anyone, crush a friend Ele tem o seu modo campanha Ele tem o seu Barbaric Duel aqui, que é o multiplayer E esse foi o primeiro jogo que a gente mostrou no teste triplo de hoje E esse foi o primeiro jogo que a gente mostrou na parte